E olha só, rapaziada, nova parceria aí, Benedit Mods, trazendo contas upadas e mods pra vocês, hein, PS4, PS5 e Xbox. Lembrando também, tem 10% de desconto aí, falando que veio por mim, tá? Olha só o tanto de dinheiro que ele coloca na sua conta, também tem aí o Facebook, rapaziada, são contas confiáveis, vai tá tudo na descrição. Olha só, um traje mais lindo do que outro aí, passando na telinha pra vocês, pessoal. Tá esperando o que, pessoal? Chame Benedit Mods. Olha só, acabamos de ver as máscaras lindas, e olha só, coloca qualquer tipo de veículo na sua conta. Vamos lá, pessoal, também, eles estão aí no Instagram, é isso mesmo, rapaziada, tá aí no Instagram, vai lá, segue eles, chama ele, e fala que vem por mim que vai ter aquele 10% de desconto amaro. Tá esperando o que, pessoal? Chame Benedit Mods. Salve, 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 seus mitos, tudo bem com vocês? Comigo é o Tavuto Joia. Bom, pessoal, pra você que não me conhece, me chamo Samuel, mas pode me chamar de Samuca. É isso aí, rapaziada, reagindo aí, mais um inscrito aí, topzera aí, juntamente aí com vocês, tá, mano? Lembrando, pessoal, se você não é inscrito no canal dele, vai lá, se inscreve, se ativa o sininho, rapaziada, ó. Hoje a gente vai reagir esse vídeo dele aqui, mano, tô falando dele, do nosso querido Love Base, viu, mano? Rapaziada, vocês viram aí nesse vídeo anterior aí, rapaziada, patrocinação aí, É... nova parceria aí do Samuca Original. Nossa, querido aí, do Morte aí, da equipe Pirate Timose, hein, mano? Ó, tá precisando de conta top, mano, vai lá, hein? Beleza, rapaziada? Aí, agora, gente, vamos aqui assistir aqui, é... este cara que é jogando, mano. Será que ele... já até deixei aqui do lado, aqui, né, mano? Deixe-me ter que lado aqui o vídeo aqui preparado, aqui. Já deixei aqui. E... vamos lá reagir. Será que ele é o... o Speed Base Montage? Hã? Ai, 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 mano. O nome do... o título do... do vídeo dele é... Merry Crit, mano, né, mano? Base Montage, né, mano? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Vai que dá uns direitos autorais, né? Beleza, vamos lá. Vamos ver aí como o nosso criador... É... A... Como é que é? Akshachira. Akshachira aí, conhecido como Love Base. Beleza, então vamos lá pro vídeo. Akshachira, não sei como que é esse, mas deve ser um pouco mais, né, mano? Olha, já começa ali bugando. Nossa! Eita! Já começou na bugadinha, mano. Preciso de jogador de NR, mano. Beleza. Nossa! Nossa! Caraca, mano, não é bom ver, ó. Bom... Ó, ele tá bugando minha... O bolinho de novo ali é a terceira vez que tá bugando no meio, tá? Não tem algum outro vídeo aí. Caraca, ele tá fazendo isso aí. Quais jogadores, né? Eu não conheço nem os jogadores que estão, né? Ah, agora já tá... Olha, no meio da pista, mano. Nossa, olha que doença. Olha que doença! Meu Deus do céu! Olha só, rapaziada. Você olhando ali... Não, aí não é a base, mano. O cara sabe bugar até ali, mano! Na ilha! Meu Deus, cara! O cara tá jogando... Joga muito, olha de novo na ilha, mano. Eu não sabia, não, que tinha como jogar... Caraca! Olha que doença, mano! O cara é um ninja, mano. Como eu tava falando pra vocês, pessoal... É... Eu falei pra vocês, mano. Esse vídeo não tá acelerado, não, né? Não, menino, menino. Não tem uma agilidade no dia pra você falar pra vocês, mano. Vocês falam... Ah, é editado, é editado, cara. É editado, mano. Só que... É ele jogando, né? Não, mano. Olha lá. Parece que tá rápido, mas... É o vídeo já jogando. Você que não... Que tá com a dúvida mesmo, se é ele que tá jogando. Olha ele, mano. Nossa! 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 Caraca, o cara pulou aí. Meu Deus! Que isso, ó! Um, dois! Vamos voltar de novo. Calma aí. Vamos voltar, pera aí. Na neve, ó. Vamos lá. Pera aí, pera aí. Calma. Nossa! Vamos lá. Nossa! Nossa! Ó, jogou. Vamos lá, hein? Vamos lá. Rugou aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete, mano. Mano, dezessete RPG no cara, mano. Cara, eu nunca vi um cara fazer isso daí, mano. Não sei o que aconteceu ali. Meu Deus, cara. O cara é doente. Tá jogando muito, mano. O vídeo dele tá curtinho, boa. Máximo de três minutos. Rapaziada, você quer que eu reaja o vídeo de vocês, mano? Mande mais uns três minutos, tá quatro minutos no máximo, tá, mano? Olha lá. Uma, duas, três, quatro. Meu Deus, cara. Cara, tá jogando demais, cara. Tá louco? Olha o Speed. Speed RR. Ele, eu tô falando dele. Love base, mano. Olha só, cara. Dá pra jogar com um cara desse não, hein? Rapaziada, de zero a dez aí, mano. Quanto você dá aí pro Love base, mano? Você que quer enfrentar o Love base, aí, mano. Fala aí. A gente vai fazer um show de vocês aí, tá, mano? Conversei com ele, falando que ele podia se autorizar. Ele falou, não, beleza. Top dele. Pode sim, seu amor. Pode sim. Vamos ver quem tem aí. Nosso querido aí, o mito aí. Código de barra. Código de barra, não. Eu não sei. Eu tô com o Código de barra mesmo, hein? Nosso querido Love base, tá, pessoal? Tá aí o canal dele. Vou mostrar aqui pra vocês. Love base, vai estar tudo na descrição aqui. Rapaziada, se você gostou desse vídeo aqui, mano, se inscreve. Deixa aquele like, fortalece o Samuco Original. Compartilha aí com geral aí, mano. Lembrando, o canal do Samuco Original aí é baseado aí em CBCs, campeonatos, né? Que praticamente são mesmo iguais, né? São Sessão Pública, Sessão PV, X1, podcast e tudo mais, tá, pessoal? Motovlog, cara, variável. Beleza, pessoal? Se você gostou, tamo junto. Fica com Deus aí e deixa aquele like e fui!